Comandante, boa tarde. Vocês atrapalharam a festinha desse grupo aí? Olá, Luários. Boa tarde. Esses indivíduos aí estavam indo comemorar. As equipes nossas de recobrimento estavam trabalhando ali pela região do Parque Amazonas, visualizaram um veículo com três indivíduos dentro. O motorista mostrou um nervosismo, saiu em disparada, acelerou esse veículo ali, passando pelo sinal vermelho. Começou um acompanhamento por algumas quadras ali do Parque Amazonas, até que conseguimos fazer a abordagem. O rapaz que estava dirigindo o veículo de 20 anos não possui carteira de habilitação. Foi feita a verificação no veículo, encontrado vários cartões de agências bancárias aí também, cartões de crédito. Na entrevista, eles nos explicaram a situação. Eles estavam indo ali para um shopping, ali da região da Avenida Rio Verde, para gastarem 10 mil reais roubados de vítimas por meio de fraude via internet. Essas fraudes aí que a gente já conhece. Bença tia, falso sequestro, aquelas pessoas aí que clonam o WhatsApp também, se passam por familiares, pedem dinheiro de amigos, as pessoas prontamente fazem esses depósitos. E uma situação que, como eles disseram para a gente, que é muito lucrativa. Esse indivíduo de 20 anos que foi preso já tem passagem por tráfico de drogas, associação para o tráfico e também lesão corporal. E falou para a gente tranquilamente que traficar não dá mais dinheiro. O que hoje dá dinheiro fácil e rápido é a situação aí de golpes pela internet, por se tratar de pessoas sempre vulneráveis, pais, filhos, irmãos, tios, que não se atentam para essas mensagens que chegam, não conferem o pedido, se de fato é de um familiar e fazem depósitos fáceis. Esse rapaz aí também faz parte daquele pessoal que fica colocando em redes sociais, oferecendo a compra ou aluguel de contas. Se você abrir hoje o Facebook ou o Instagram, infelizmente, você vai encontrar várias ofertas de pessoas querendo alugar as contas. Algumas pessoas querendo se beneficiar, ter um dinheiro fácil, aluga, vende as suas contas, empresta os seus cartões, também com as senhas. São fornecidos para esses indivíduos, é uma quadrilha muito bem organizada. Vai desde a pessoa que clona o WhatsApp ou que faz as ligações para os parentes, solicitando dinheiro, chega até as pessoas que emprestarem essas contas, essas pessoas sacam o dinheiro e dividem os lucros. Esse rapaz aí é um dos que aluga as contas, divide os lucros. E ontem estava aí na companhia de dois amigos, indo para um shopping gastar 10 mil reais, oriundo do crime. Ou seja, são cartões, dinheiro que eles recebem de transferências desses golpes em contas deles, né? Na maioria das vezes, Lóris, as contas não são deles. Eles usam contas de terceiros. Eles oferecem nas redes sociais a possibilidade de estar alugando conta de 10% a 30% do valor que entra naquela conta. Eles repassam para as pessoas que alugaram as contas e iam venderam. E os outros 70% eles dividem com o restante da quadrilha. Deixar bem claro que a partir do momento que você empresta a sua conta, ou vende, ou aluga, não importa, para ser utilizada por criminosos, você também passa a integrar essa organização criminosa, faz parte dela e assim responderá. Nós sabemos aí, até enalteceu o trabalho da Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos, tem sido implacável com isso. Mas, infelizmente, até pela nossa legislação, que dá muito aval, né? Muito benéfico para esses indivíduos aí que praticam o crime do 171, estelionato. Eles continuam, como eles disseram para a gente ontem, é bem melhor do que ficar aí, às vezes, mexendo com tráfico, com assalto, que o resultado, quase sempre, é resultado morte. Então, trabalhar nessa questão do estelionato, de ficar lesando as pessoas inocentes e carentes, é muito fácil. A gente recomenda sempre, a Guarda Civil Metropolitana, o grupamento de Romu, que as pessoas confiram. Quando alguém te ligar falando que está sequestrado, que está com o carro quebrado, que está precisando de dinheiro, faça a ligação para a pessoa envolvida nisso, para ter certeza. Porque, por incrível que pareça, a gente fala direto, você fala constantemente, a imprensa em geral, desses golpes, mas eles não acabam, muito pelo contrário. Nessa época de pandemia, que nós passamos a fazer mais coisas mediante a internet, esses golpes só aumentaram e essas pessoas aí estão vivendo uma vida de luxo, às custas do crime. Pois é, parabéns ao pessoal da Romu, ou seja, conseguiu acabar com a festinha dessa turma aí, que estava indo para o shopping, para gastar o dinheiro tomado, muitas vezes, dinheiro do remédio, dinheiro da consulta, dinheiro da comida de muitos idosos, principalmente idosos que estão caindo nesse golpe aí. Agora, pena que ele não fica muito tempo na cadeia, né? Comandante, muito obrigado aqui pelas informações, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Luários. A Guarda-se do Metropolitano, em especial o Batalão de Romu, está à disposição da sociedade guaniense, precisando da gente, um 5-3, um telefone gratuito, todas as ocorrências serão atendidas.